Eu disse na live da última sexta-feira que sim, Hanzek Maiev de fato estava jogando a Série B, mas enquanto tem time grande que passa perto por lá, ele estava goleando todo jogo por 6, 7 a 0. No UFC 267 desse sábado, o Lobo Chexeno finalmente estreou na Série A, pegou o Cuiabá, o décimo primeiro da tabela, mas manteve o mesmo placar, 6, 7 a 0. Digo isso porque o chinês Li Gigliang, o maior teste da sua carreira até aqui, o porteiro do top 10 da categoria até 77kg do UFC, simplesmente não o tocou. Então senhoras e senhores, é oficial, em 4 apresentações no UFC, 2 nocautes, 2 finalizações, 254 golpes aterrissados e 2 absorvidos. O mais assustador é que ele ergueu o chinês como uma criança nos primeiros segundos e o levou até o córner em que estava o Dana White, pra dizer que ele era o rei e ele que mandava ali. Cara, eu nunca vi nada parecido com esses números e muito menos com esse nível de domínio nas primeiras 4 lutas no UFC. Vi muita gente comparando com o Habib batendo no Michael Johnson e ao mesmo tempo pedindo o tireo shot pro Dana White. Em primeiro lugar, a comparação é com o melhor peso leve da história. Em segundo lugar, acho que o que o Hansat fez é ainda mais impressionante. Porque o Habib fez isso no terceiro round, a luta já estava decidida e o Michael Johnson nem revidava mais. O Hansat fez isso no primeiro contato que teve com o chinês e tratar um top do mundo dessa forma demanda um nível de confiança inacreditável. E vale reforçar que esse Jing Liang é o mesmo cara que nocauteou o Eliseu Capoeira, que nocauteou o Santiago Pons e Nibio e que só havia sido finalizado uma vez em 25 lutas profissionais, há mais de 6 anos. Mas o nível de pressão que o Hansat, que ainda por cima é enorme pra categoria, imprime com o wrestling e o ground and pound é insuportável. O chinês fez o possível, tentou levantar, defendeu os ganchos, lutou contra o estrangulamento, mas mesmo assim acabou apagado em apenas 3 minutos de luta. Na sequência, o lobo deixou transparecer toda a excitação e a energia do momento da forma mais psicopática possível no microfone do Daniel Cormier. Abre aspas, eu vou matar todo mundo. É óbvio que o caldo só vai engrossar daqui pra frente, né? Na atualização do ranking, até 77 quilos na próxima terça-feira, o Hansat já deve estar ocupando a décima posição. Mas de novo, contra dois pesos médios, caras da categoria de cima, e um top 11 até 77 quilos, mesmo depois de passar muito perrengue com o coronavírus, ele sequer foi testado. Muito boa sorte pra quem for cruzar o seu caminho, até porque, pelo visto, o próximo adversário pode ser alguém que não tem condição de enfrentá-lo. E sim, falo de Nate Diaz, o repórter Ariel Rawoni levantou essa bola no Twitter e realmente faz sentido. Porque o Diaz tá na última luta do contrato, doido pra ficar livre e fazer lutas milionárias de boxe com youtubers. O Dana White já deu a entender que ele não vai ficar dando uma alfinetada, que não sabe se ele tem mais condição de lutar contra os melhores, mas vamos falar aqui o português bem claro, né? Que é vê-lo apanhando na saída, pra desvalorizar o cara quando ele for encontrar o Jake Paul. E que melhor forma de promover a voracidade do Hanset jogando um dos lutadores mais populares do plantel no seu colo. Claro, o Diaz pode simplesmente não topar. Nesse caso, todo mundo viraria alvo. Gilbert Durinho, Vicente Luque, Michael Chiesa, Magidal, vencedor de Magidal vs Edwards e por aí vai. Acreditem, globalmente falando, o lutador mais popular desse UFC 267 era o Hanset, que vai bater 3 milhões de seguidores só no Instagram nos próximos dias. Foi pra ele que a máquina promocional do UFC tava apontada a semana inteira. E essa aura, essa fama de assassino frio, ganhou mais corpo hoje. É óbvio demais que ele não vai seguir um caminho linear, lento e gradual. Vai furar todo tipo de fila. Lembrem-se que antes do coronavírus, ele tava casado com o Leon Edwards, o número 3 do ranking. O que eu quero dizer aqui é que se não for o Nate Diaz, esperem um Tyrell Eliminator ou coisa do tipo já na próxima rodada. E nem dá pra reclamar, porque é flagrante que o cara criado dentro de uma academia de wrestling na Chechênia pós-guerra é diferente, totalmente fora da curva. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam de mais esse amasso, esse atropelo do Hanset Kimaev, né? Porque ele fez com o Li Gigliang coisa que ninguém havia feito com o chinês dentro do UFC. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, quero saber a opinião de vocês. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o like aí, ajudar o conteúdo do 6 Round a ser propagado pelo YouTube, agradeço muito também. E lembrando que desse mesmo UFC 267, vão rolar um total de quatro resenhas. Falamos sobre a luta do Glove, a luta do Piotr Jan, a luta do Islamahashev e essa também do Hanset Kimaev. Todos os links vão aparecer aqui do lado assim que os vídeos estiverem disponíveis. Fechado? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. Obrigado.